Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, eu espero muito que sim Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo aqui no canal Bom, hoje é segunda-feira Faltam 3 dias Pra festinha do Bernardo E eu vou gravar pra vocês Os doces que eu vou fazer aqui Porque eu vou fazer alguns doces pra festinha dele Não vai ser todos os doces, tá? Alguns doces eu encomendei Porque eu acho que eu não daria conta, sabe? De fazer todos os doces, porque Tem outras coisas pra fazer, né? Tem as lembrancinhas que eu fiz Que eu já adiantei, mas também tem unha pra fazer Olha o estado da minha Tem unha pra fazer, tem eluísa que tem que arrumar Nossa, um monte de coisa Então eu preferi dar conta só de algumas coisas Uma parte, outra parte Eu encomendei, resolvi encomendar E eu vou gravar aqui pra vocês, tá? Já são 7 horas, é isso? É, 7 horas da noite A iluminação pra vocês não vai estar muito boa não Mas esse foi o tempo Que eu consegui tirar hoje Pra poder fazer os doces, né? Porque mais cedo eu tava fazendo Coisas de encomenda, né? Dos clientes Então não deu pra fazer Depois eu tive que parar pra poder resolver outras coisas E cá estou eu Vou começar agora Não sei a hora que eu vou parar A hora que eu vou terminar aqui Mas é isso, gente Tenho que fazer Eu quero muito Conseguir terminar De fazer o que eu me propus a fazer hoje, tá? Então é isso Sem enrolação Bora pro vídeo Comecei fazendo espírito de chocolate Ó Aqui tem 8 unidades O total vai ser 10, tá? E aqui tem mais 2 unidades Que eu acabei de tirar do congelador Ela sai bem fácil Aí no caso é só tirar essas de barbas aqui, ó Limpar essas de barbas E já embalar, né? A forminha que eu usei foi essa daqui Com a referência 34 Calma aí Ó 34,45 Aí é bem facinho É só ir passando a faquinha assim em volta, ó Que sai bem facilmente Tá vendo? Pra embalar o período de chocolate Eu vou usar esse saque de celofone aqui A medida dele é 10 por 15 Ó Aí vem assim Vem 50 unidades dele É tamanho PP Vem dizendo aqui, ó PP 10 por 15 50 unidades Eu comprei esse saquinho há muito tempo Eu não sei o valor dele Mas ele vende em loja de artigo de festa, tá? Que vende artigo de festa Aí eu cortei esse saquinho pela metade Pra que pudesse ficar assim, ó Não ficasse grandão Porque senão ele ia estar batendo mais ou menos até aqui Então eu cortei ele pela metade E agora eu vou embalar todos os pirulitos E agora eu vou embalar todos os pirulitos Então, finalizei aqui os pirulitos Eu coloquei essas tags aqui Fiz com a menina que eu costumo fazer o topo de bolo Aí ficou assim, ó Colei com uma fitinha dupla face E coloquei esse lacinho aqui, ó Esse lacinho de cetim Colei ele aqui no pirulito, tá? Porque eu não consigo fazer Não sei fazer O lacinho direto, né? No pirulito amarrando Não sei fazer Então fiz ele manualmente Se vocês quiserem ver Como que eu fiz esse lacinho aqui Tem vídeo aqui no canal, tá? Que eu ensinando a fazer esse laço aqui Aí ficou assim, ó O pirulito Aí ficou esse aqui com a letra B, ó Aí ficou esse aqui com A orelhinha do Mickey Ó, na cartola Né? Porque o tema é Mickey Circo É... Esse aqui com a orelhinha É o número 1 Aí também tem esse aqui da tenda Ó E esse aqui do Mickey na cartola Aí os outros repetem Que aí é cinco modelos Cinco modelos E aí o outro repete Do mesmo jeito Aí ficou assim Eu assei essa massa aqui de bolo É... Tá até meia torna ainda Mas eu assei essa massa aqui Pra poder fazer o bolo bombom Mas antes de fazer o bolo bombom, gente Eu acho que eu vou fazer o cupcake Porque enquanto o cupcake tá no forno Eu vou adiantando o bolo bombom Isso aqui eu coloco no meio É pra alumínio, tá? Porque quando a forma é muito grande Eu coloco no meio Pra poder chegar o calor no meio É... Mais rápido, né? Porque o calor... Demora mais pra chegar o calor no meio Então eu coloco isso aqui Porque ajuda, né? A chegar o calor no meio E assim fazendo com que A massa asse mais rápido Essa massa é bem fofinha, ó É que eu uso pros meus bolos Fica bem retinha, olha, gente Perfeita Aí eu vou... E ela é muito saborosa Tá muito gostosa mesmo Tanto a massa de chocolate Quanto a massa branca Depois eu vou cortar E eu vou mostrar pra vocês Como que ela fica por dentro Mas agora eu vou fazer o cupcake Aqui no bolo da batedeira Eu botei um ovo Vou colocar É... Meia xícara De óleo Essa... Essa... Esse copo aqui é de 300ml, tá? É uma xícara de 300ml Ou então 100ml de óleo Tá? É... Eu vou colocar também leite O leite, gente Eu vou colocar 200ml 200ml de leite Ou uma xícara de chá de leite Gente, eu achei que estivesse filmando Mas não tava Eu coloquei também Uma xícara de açúcar, tá? Ou então 180g Então assim, aqui no bolo vai ter Um ovo 100ml de óleo Ou meia xícara de chá de óleo 200ml de leite Ou uma xícara de chá de leite 180g de açúcar Ou uma xícara de chá de açúcar O que eu tô usando? A xícara de chá que eu tô usando é de 300ml Esse copo aqui é de 300ml Tá? Então ele tem aqui marcado Que eu acho que não vai dar pra vocês verem Porque... É... É bem difícil de ver mesmo Tipo, é meio que transparente, sabe? Quer dizer, da cor do copo Transparente não Da cor do copo Mas... Eu comprei ele na Tides Aí o que acontece? Dá... Aqui tem... É... ML Tem xícara de chá Entendeu? Então eu consigo medir tudo por esse copo aqui Tá? Mas se você não tiver o copo Tiver a xícara É de 300ml a xícara Ou então pode ser também na balança Se tiver a balança É a quantidade que eu falei Tá? É... Agora eu vou mexer tudo isso aqui Não tem necessidade, gente De ser na batedeira Eu vou colocar na batedeira Pra ser prático pra mim Mas se você não tiver Batedeira Não tem problema nenhum Você pode bater a mão Agora, gente Eu vou colocar aqui 180g de farinha de trigo 180g de farinha de trigo Ou Uma xícara e meia De chá de farinha de trigo Eu tô passando pra vocês A receita Tanto em gramas Quanto em xícaras Tá bom? Pra facilitar a vida de vocês Pra quem quiser fazer É... Vou adicionar aqui também Uma xícara de chá De chocolate em pó 50% cacau Tá? Eu uso chocolate em pó aqui Mas quem quiser colocar Achocolatado Também pode Tá? Só que ele não vai ficar Tão escurinho Tá? E ele também vai ficar Mais doce Tá bom? Aí eu vou botar aqui Porque eu vou fazer O cupcake de chocolate Se não for fazer O cupcake de chocolate For fazer o cupcake De massa branca É só não adicionar o chocolate Vai fazer da mesma forma Que eu fiz Só que Não é pra adicionar o chocolate Tá? Aí eu vou mexer Tudo isso aqui Ó Mexer tudo É bem rapidinho Gente Que fica pronto Tiro das laterais Ó Passo Na lateral Ó E fica bem bonito Ó Bem escuro Bem bonito Agora Eu venho com o fermento O fermento Gente É Uma Colher De sopa Tá? Uma colher De sopa Ó Tô usando a tampinha Mesmo pra medir Tá? Que essa tampinha Aqui É equivalente Uma colher De sopa Vou colocar aqui Uma colher De sopa Vou mexer Só pra misturar Todo meu fermento Na massa Com delicadeza Ó Pronto Tá pronta A massa Do nosso cupcake Acabei de colocar O cupcake No forno Vou deixar ali Por 25 minutos E sobrou massa Aí o que eu vou fazer Vou colocar na geladeira Essa massa Ela tá com fermento E aí depois Eu vou usar mais Eu acredito que Eu vou ter que bater Acredito não Certeza Eu vou ter que bater Mais massa Pra fazer mais massa Porque eu tenho Encomenda pra quarta-feira De cupcake E aí também É massa de chocolate Então Eu vou deixar Essa massa aqui Na geladeira Depois eu vou ter que Bater mais um pouco Pro cupcake Da cliente Tá? Mas Enquanto Enquanto O cupcake Tá no forno O que que eu vou fazer Vou adiantar O bolo bombom Né? Eu Suizo o bolo Vou fazer As casquinhas Do bolo bombom Eu uso Essa forma aqui Eu vou mostrar pra vocês Ela é da BWB Eu só tenho Uma forma dessa Então acaba que Demais Dá um pouquinho mais de trabalho Demora um pouco mais Mas Essa daqui Ó Ó Referência dela É 812 Ó gente É uma forma De 3 partes Eu já usei Ela aqui Com vocês É No aniversário Da Heloísa Tem vídeo dela Eu fazendo os doces Aí ela tem Uma marcação Aqui ó Aí eu coloco O chocolate Até essa marcação Depois eu venho Colocando O silicone Ó Coloco o silicone De dois lados E coloco A outra parte A última parte Quando eu for colocar No congelador Eu tenho que colocar assim De cabeça pra baixo Tá? E aí Quando ficar esbranquiçada A forma É a hora de tirar Vai ter umas rebarbas aqui Eu sempre tiro as rebarbas Antes de tirar O chocolate Daqui de dentro A casquinha Pra evitar de quebrar Tá? Então eu tiro as rebarbas Coloco as rebarbas Dentro do Dentro do pote Que tá com o restante Do chocolate E E depois Eu boto pra derreter De novo Gente Eu dou batidinhas Pra poder tirar O ar do chocolate Gente Eu consegui adiantar Bastante aqui O processo Do bolo bombom E aí Eu coloquei O bolo Ó O bolo de chocolate Eu parti ele Em quadradinhos Ó Pra colocar aqui Não ficou tão certinho Não Mas É mesmo pra ter O bolo mesmo Né? No fundo E em cima Eu coloquei O recheio de chocolate Com Amendoim Tá? O recheio de chocolate Com amendoim Acabou Então esse aqui Eu vou colocar Só o de chocolate Tá? Mas antes Eu vou mostrar pra vocês O bolo Que eu falei Que eu fiquei De mostrar pra vocês Olha como ele é macio Gente Bem airado Esse bolo Aí eu fiquei De mostrar por dentro Pra vocês Eu vou cortar aqui Fazer mais um corte nele Pra vocês verem Como que Como que é Esse bolo Ó É bem macio Ó E ele é muito saboroso Gente Muito bom mesmo Tá tomando café da tarde Ele é estruturado Pra fazer com bolo De recheio Não é um bolo Muito doce Então assim A massa dele Não é muito doce Então dá pra Colocar o recheio Não é aquele bolo Injoativo Sabe? Ele é muito bom Eu vou colocar A receita Dessa massa Aqui no canal Tá? Tanto a massa De chocolate Quanto a massa branca E aí gente Já assou também Os cupcakes De chocolate Ó Aí aqui pra cliente É um total De 15 unidades Aí eu coloquei Aqui 6 6 E aqui 3 Aí vai ficar aqui Eu já coloquei Também Já na saia Pra já deixar Já É É Quase pronto Né? Daí só falta Rechear e decorar ele A massa do cupcake De chocolate Deu pro total 16 unidades Aí sobrou 1 aqui E aí pra festinha Do Bernardo Eu fiz Essa aqui De Massa branca mesmo Tá? Fica muito saborosa Também fica uma massa Úmida Gostosa Ó A umidade Dessa massa Olha como é fofa A massa Por dentro Muito fofinho E muito saboroso Dia seguinte por aqui Gente Ontem eu fui dormir Eram 2 horas da manhã Estava extremamente cansada Eu até queria ter terminado Todos os doces ontem Sabe? Só que eu tava muito cansada Eu tava com a mente Muito cansada também Então eu já tava fazendo Coisa errada Então eu falei assim Ah, melhor parar Descansar Amanhã outro dia Acordo cedo E continuo fazendo as coisas E foi isso que eu fiz É... Acordei Acho que era Não foi tão cedo não Mas eu acordei Acho que era 8 e meia É por aí Por volta de umas 8 e meia Levantei 9 horas da cama Tomei meu café Né? Porque eu tenho que tomar logo o café Porque se eu começar a fazer as coisas Antes de tomar café Ou comer alguma coisa Eu começo a fazer Fazer E não paro pra comer E saco vazio Eu não paro em pé Né minha gente Então eu tomei meu café E aí preensei o bolo das clientes Que é de amanhã Não vou mostrar pra vocês Porque o videozinho é mesmo Né? Dos doces Da fechinha do Bernardo Mas preensei os bolos Organizei algumas coisas aqui Eu vou mostrar pra vocês Gente O que eu fiz Eu estou... Gente, olha o estado Da minha unha Essa daqui ainda Quebrou ainda Ai, minha sobrancelha Pra fazer Minha cara Ai, meu Deus do céu Tô feinha pra caramba Mas... Eu vou fazer uma maquiagem Gente Barbado Vocês vão ver Eu vou ficar outra pessoa Outra pessoa Enfim, gente Bora Bora continuar fazendo as coisas aqui Porque eu ainda tenho que ir na rua Ainda tenho que ir em Campo Grande É... Deixei pra comprar o morango Hoje, né? Pra... Tá bem fresquinho, né? Enfim Aí vocês vão acompanhando aí Eu aproveitei Já recheei o cupcake da cliente Que é de amanhã Só não decorei, né? Porque eu vou decorar com chantininho Então eu vou deixar pra decorar amanhã mesmo Eles estão todos recheadinhos Aí ficou esses aqui Os de baixo E esse aqui também Tá? Que é só pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou rechear os cupcakes da festa do Bernardo E vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá bom? Aí aqui tem uns bolos bombom no palito É que eu finalizei eles ontem mesmo Aí ficou assim, ó Eu vou envolver no plástico filme Dá falta terminar ainda E pra cá estão os cupcakes da festa do Bernardo Aí eu vou colocar na sainha de cupcake Eu ia colocar a saia Eu ia usar a saia vermelha Só que eu esqueci de comprar, gente Então vai ser azul mesmo Porque eu quero adiantar, sabe? Como a chutei em Campo Grande hoje Daria pra comprar Só que eu quero muito adiantar isso aqui E aí eu sempre tenho esse processo aqui De colocar as saias Fazer o furinho Rechear e decorar, entendeu? Então eu vou colocar esses azulzinhos mesmo Porque também não sai, né? Da paleta de cores Né? Que é o azul E vermelho e dourado E... E é isso, gente Vou continuar fazendo aqui as coisas O burrito de chocolate já terminei Vocês viram, né? Eu também tenho um corpo grande Vou comprar caixa de doces Vamos ver o quanto que tá a caixa de doces lá Se é muito caro Eu vou comprar caixa de pizza mesmo Gente, eu fiz um modelinho aqui de teste Aí eles vão ficar assim O bico que eu tô usando É o bico 32 Não, minto, gente É o bico 4B, tá? É o bico 4B Ele é bem grandão Pra fazer esse trabalho de bico aqui, ó E fica assim Aí em cima Eu coloco a tag De scrap Que eu mandei fazer Aí fica assim, ó Tá? Eu vou fazer em todos esses de copiquê Aí eu com a faquinha Eu faço um furo no meio Assim Deixa o bolinho aqui Porque depois pode comer, né? Esse bolinho Eu não uso ele pra poder fechar, não Ó Aí fica assim, ó Aí agora Eu recheio Passo tipo uma pitanga E em volta da pitanga Eu circulo Ó Aí ele fica assim Eu venho com o scrap Coloco em cima Do you want to know? Aqui, girl I think you've been about you And I think I have to Because The sun is up It's a beautiful day My beginning Will be as bright as the sun Come on, you come along And it feels so bright It's like luck is raining on me Go and follow your heart Doesn't matter how far There is so much love to give Something's telling me this time Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me Oh, I knew It's you, yeah Boy Don't wanna show me now and forever No, you'll never be alone again All day Oh, yeah, all day Please stay in my arms, boy Don't wanna show me if we're together It don't matter if it rains All day Oh, yeah, all day As long as you're in my arms, boy It's you and me on this beautiful day And it's my lane Homes and arms to your tie I guess my heart's gonna lie And it feels so bright It's like your love has gotten to me Go and follow your heart Doesn't matter how far I can see it now It's deep in your eyes No way to deep I won't wait for the inside Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go Então, gente Um bolo bombom Eu envolvi ele no plástico filme Tentei deixar a parte de trás Mais lisa possível E aí eu colei essa tagzinha Com É... A fita banana, né? É uma fita dupla face E aí ficou assim, ó Eu achei que com... Como é que fala? Com plástico filme É mais prático, sabe? Mais fácil e... Fica bonito também, né? E aí agora eu vou colar Esse lacinho aqui Não sei se eu boto aqui Eu só boto mais acima Não sei ainda Vou ver direitinho como que eu coloco Como eu faço pra colocar Mas eu vou colar ele É... Com cola quente, tá? E aí... Acho que vai ficar legal Ficou assim São os modelinhos As tags são bem... Mesmo modelo, né? Bem parecidos com os modelos Do peruco de chocolate E do... Do cupcake, né? Gente, eu fui em Campo Grande Já cheguei em casa Já está de noite São agora nove... Nove horas não Faltam três minutos para as nove Quase nove horas da noite E aí eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei lá Porque eu passei no sonho da festa Comprei algumas coisas, tá? Que isso aqui... Vou mostrar pra vocês aqui Vou tirar da sacola e vou mostrar Gente, eu peguei três bandejas de morango Eu só queria... Eu só ia pegar duas, né? Mas era R$3,99 cada uma E três por dez Então eu trouxe três bandejas Aí trouxe esse saquinho aqui Que é um saquinho de fran... Que tem franjinha pra embalar bala, ó Ele é bem antigo, sabe? Eu lembro... É... Remete bastante à infância Aí trouxe dois desse aqui vermelho Trouxe um corante amarelo e neon Pro bolo de encomenda que eu tenho No final de semana Isso aqui foi R$3,50 Isso aqui foi R$1,99 Peguei uma barra de chocolate da Garoto Essa barra de chocolate Teve a gente aqui do canal Que me deu a ideia de colocar A barra de chocolate no personalizado que eu fiz Então eu vou colocar isso aqui E aí eu peguei essa goma aqui, ó Essa gominha aqui Pra colocar também no personalizado Que é tubete Vou botar no tubete Peguei essa bala aqui Que aí eu vou usar esse saquinho aqui Pra colocar a bala Mas Nessa bala aqui também Que é bem gostosinha Essas asas Eu queria pegar duas dessas Mas só tinha uma Então eu trouxe uma dessa E uma dessa daqui Daí também peguei Esse bolo de isopor Tá? Esse bolo eu fiz aqui também Pra encomenda Do final de semana Eu vou guardar essas coisas aqui É... Ah, o preço Isso aqui foi R$6,20 R$6,20 cada um Esse aqui foi R$7,99 E esse aqui foi R$3,50 Esse aqui é R$1,99 como eu falei R$3,99 E... Comprei R$3,10 E esse aqui foi R$3,50 É isso É porque eu sempre esqueço pra gente Mas como eu cheguei Da rua agora Então tá fresquinho ainda na mente E é isso Vou guardar essas coisas aqui Vou higienizar Os morangos Pra continuar fazendo os doces Gente, antes de sair de casa O Emerson cortou Esses bolinhos aqui Do tamanho Da caixa de acrílico Que eu vou usar eles Pra fazer Um bolinho de pote Nessas caixinhas de acrílico Tá? E aí ele cortou Todos no Tamanhozinho da caixa E aí Eu já limpei Essa caixa Já higienizei Tá sujinha assim Porque eu tava fazendo teste Tá, gente? Mas eu já abri todas Já higienizei com álcool 70 Tá? E agora eu vou colocar É... Vou montar Aqui Daí eu fiz esse recheio Já coloquei ele direto na manga Ele esfriou aqui na manga É... Esse recheio aqui É recheio É... De brigadeiro branco Tá? Ele tá um recheio Bem cremosinho Porque esses bolos Eu não vou molhar Tá? Então pra ficar um bolo Ele já é úmido Essa massa já é úmida Mas pra ficar um bolo Mais úmido Sabe? Bem bolo de pote mesmo Então eu vou... Optei por colocar Um recheio mais cremoso Então, gente Aqui nessas caixinhas de acrílico Na parte de cima Eu vou colocar um adesivo E aqui na frente também, né? Aqui na parte da frente Eu vou colocar... Ai... Tô falando Então, gente... Aqui nessa caixinha de acrílico Na parte de cima Na tampa Eu vou colocar o adesivo E aqui também na frente Eu vou colocar um adesivo Com o tema Tá? Que é da festa É... Eu não peguei o adesivo ainda Porque a menina... Eu fui pra rua Eu fui pra Campo Grande Daí a menina me mandou mensagem Eu tinha combinado com ela hoje à tarde Eu ia... Eu ia pegar na hora que eu estivesse voltando Só que acabei me esquecendo E ela me mandou mensagem Eu tava sem internet na rua Quando eu cheguei em casa Que eu vi Ela me mandou mensagem Dizendo que tava vindo mamãe dela Que ela só volta amanhã Mas não tem problema Amanhã eu pego com ela e colo Mas eu vou adiantar Essa parte aqui Logo, né? Já vou deixar pronto Que aí já facilita o trabalho, né, gente? Porque amanhã eu não quero tá fazendo Doce, né? Não quero tá fazendo doce da festa dele Claro que já esteja tudo pronto Pra fazer outras coisas Porque amanhã eu tenho Encomenda, né? E aí eu tenho que Lavar o cabelo da Heloísa Vou ver o quenteado pra fazer nela Tem outras coisas pra fazer Então eu quero terminar Essas... Esses doces hoje, tá? Tomara que eu consiga Aí, gente, é bem simples Colocar o bolo no fundo Da caixinha Da caixinha Assim Ajeitei agora Eu vou colocar meu recheio Tá? Ó Deixa ele bem recheado Bastante recheio Agora eu venho tampando Como é a última parte Do bolo Assim Assim E aqui em cima Eu vou colocar Um pouquinho de recheio Pra finalizar Né? Ó Mesmo recheio Vou fazer até um desenhozinho Aqui, ó Assim Eu vou fazer assim em todos Ó Aí tampa Então, gente Terminei os bolinhos de pote Eles ficaram assim Ó A medida dessa caixinha de acrílico Ela é 5 por 5 Eu vou colocar aqui nesse tabuleiro Porque eu esqueci de comprar É... A caixa de doces, né? Vou ter que comprar aqui perto de casa mesmo Amanhã eu compro Eu vou colocar aqui provisoriamente Aí amanhã quando eu for pegar os adesivos Pra colocar aqui Nos doces Eu... Eu compro, né? E... Eu vou ter que fazer mais recheio Porque o recheio que eu fiz Uma medida que eu fiz Deu pra fazer essas 10 caixinhas Mas não vai dar pra fazer o outro doce Então eu vou fazer Mais um recheio Tá? Aí ficou assim Ai, gente Achei que ficou uma graça Ó Bem diferente, né? Ficou bem diferente Bem legal Pra fazer o outro recheio Eu vou usar o leite condensado Aqui tem... Na panela Eu botei uma caixa de leite condensado Vou filmar aqui pra vocês Como que eu vou fazer, tá, gente? Eu coloquei uma caixa de leite condensado Aqui Eu vou fazer o recheio De... Ninho, tá? Aí eu tô usando o ninho mesmo Tô usando o ninho mesmo Mas se não tiver o ninho Pode fazer... Com leite em pó De... Itambé Pode ser o piracanjuba, tá? É... Mas esse aqui é o ninho mesmo Aí eu chamo de três leites Né? Então Aí eu vou colocar aqui Com essa colher medidora, ó Três colheres Tá, gente? Três colheres, ó Uma Dois Três colheres de sopa Essa colher medidora aqui É colher de sopa Três colheres de sopa Agora eu vou mexer Agora eu vou mexer Até dissolver Todo Esse leite em pó Aqui no leite condensado Pra não ficar com aqueles gruminhos, sabe? Vou dissolver aqui Vou dissolver aqui tudinho Dissolver é ótimo, né? Vou dissolver aqui tudo Também que eu já volto Com uma mão Fica difícil Agora eu vou colocar Uma caixinha De creme de leite Vou mexer também O fogo está desligado Depois pra misturar Todo esse creme de leite No leite condensado Aí eu ligo o fogo Bom, gente Já misturei tudo Agora eu também já liguei meu fogo E vou misturar Tá? Vou misturar Até começar a levantar fervura Quando eu começar a levantar fervura Eu vou contar Três minutos Tá? Três minutos Se eu contar mais do que três minutos Eu falo com vocês depois Mas aí Quando levantar fervura Eu vou contar um tempinho E vou desligar O fogo Pra chegar no ponto que eu quero Porque eu não quero Aquele recheio É... Muito consistente Eu quero recheio Que nem o recheio Que eu fiz Do... Do bolinho de pote Gente, eu esqueci de Ia mostrar pra vocês A consistência Antes de colocar Na manga de confeitar Tá? Ele fica bem líquido Não sei se eu dá pra vocês Perceberem daí Eu esqueci mesmo Depois que eu coloquei Que eu falei Caraca, eu esqueci de mostrar Mas eu... Quando me levantou fervura Contei três minutos Mexendo sempre, tá gente? Não pode dar uma hora não Ainda mais recheio branco Porque senão Queima muito fácil Aí... Mexi por três minutos E desliguei o fogo Quando desliguei o fogo Ainda continuei mexendo um pouco E aí... Parei de mexer Coloquei direto na manga De confeitar E agora vai Esfriar o recheio É... Aqui mesmo Gente, o recheio já esfriou Esse aqui, ó Fica uma consistência Mais grossa Tá vendo? Até no toque Pra vocês perceberem Acho que dá, né? Pra perceber E aí... Eu cortei Piquei os morangos Em pedacinhos menores E coloquei aqui Nesse copo bolha Porque eu vou fazer Uma surpresa de morango Aí ela vai ficar assim Ó Desse jeito Embaixo Aqui brigadeiro de ninho Aqui brigadeiro de chocolate E o morango por cima Aí aqui na frente Eu vou colar uma etiquetinha Também com o tema Gente Terminei o copo bolha Tô muito cansada Vou... Já são quase uma e meia da manhã São exatamente Uma e vinte e cinco Eu vou Finalizar aqui o vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa seu like Se não for inscrito Ative o sininho das notificações Pra não perder os próximos vídeos E me segue lá no Instagram Tá bom? Então é isso, gente Um beijão pra todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau